Fala, galera! Mais um dia para o nosso Devocional Diário. Vamos começar a nossa meditação nos livros de 1ª, 2ª e 3ª Carta de João. Eu sou o André Maldonado e a B7 é uma produção do JC na Veia. 1 João, capítulo 1, dos versos 1 a 4, está escrito assim. O que era desde o princípio? O que ouvimos? O que vimos com os nossos olhos? O que contemplamos e as nossas mãos apalparam? Isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou. Nós a vimos e dela testemunhamos. E proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho Jesus Cristo. E escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Até aqui, até o versículo 4, vamos fechar os nossos olhos, curvar nossa cabeça e fazer uma oração. Pai, Tu és santo, Tu és o nosso Deus eterno, Tu és a palavra viva, Tu és perfeito, Tu és justo, fiel, verdadeiro. Não há nenhum outro que seja como o Senhor. Pai, eu peço, perdoa os nossos pecados e as nossas falhas. Ajuda-nos nas nossas fraquezas, de maneira que tudo que nós façamos glorifique o Teu nome e nós possamos andar em santidade. Te agradeço por mais esse dia, Senhor. Te agradeço porque o Senhor está conosco, o Senhor nos guarda, o Senhor nos livra do mal. O Senhor tem nos ajudado. E eu peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor continue nos abençoando, que o Senhor continue nos guardando, que o Senhor continue conosco, Pai, na caminhada, porque importa que nós estejamos contigo. Capacita-nos, Pai, para falar da Tua palavra, dá-nos ousadia para falar daquilo que nós temos vivido, daquilo que nós vivemos com o Senhor. Dá-nos experiências contigo, Pai, para que nós tenhamos testemunho, Senhor, em nome de Jesus. Dá-nos experiências contigo para a glória do Teu nome, para que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Mas eu peço, abençoa-nos hoje, Pai. Livra-nos do mal, guarda-nos em Ti, Senhor. Protege-nos, porque nós precisamos do Senhor. Não nos deixe cair em tentação, Senhor. E nos livra de todo o mal, Pai. Nos livra de todo o mal. Guarda as nossas famílias. Guarda aqueles que andam conosco. Abençoa a nossa igreja local. Esteja conosco em todo o tempo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Estamos começando aqui mais uma temporada do AB7, né, galera? Então, agora a gente vai meditar em três livros. São um pouco mais curtos, para que essa temporada não fique muito curtinha. Então, a gente vai meditar em 1 João, 2 João, 3 João. Começamos hoje com 1 João, os quatro primeiros versículos do capítulo 1. Mas antes da gente continuar nesse episódio aqui do podcast, se você não é inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreve. Compartilha o AB7 com outras pessoas. Aproveita que a temporada está começando agora. Compartilha o AB7 com outras pessoas, para que mais pessoas possam fazer o seu devocional diário. E você até faz junto com essas pessoas, ouvindo a mesma mensagem no mesmo dia. E consegue até compartilhar com elas as impressões que o Espírito Santo colocou no seu coração. Então, faz com que o seu devocional fique muito mais rico. E se você quiser comprar o livro Muito Além de um Pai, www.jcnaveia.com.br, você sabe, lá tem um banner para você poder comprar o livro. Então, nesse texto aqui, galera, João está falando sobre testemunhar daquilo que ele viu. Ele deixa isso bem claro, né? O que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Então, ele está falando daquilo que ele viu acontecer. Ele está falando que ele é uma testemunha disso. Ou seja, ele pode testemunhar que isso realmente aconteceu. Isso fala sobre o nosso papel. Dentre outras coisas, né, gente? Isso fala sobre o nosso papel e como nós também devemos ser testemunhas de Cristo. Nós não o vimos aqui em sua forma humana, nós não estávamos com ele, nenhum de nós. Mas nós podemos testemunhar daquilo que ele fez nas nossas vidas, das nossas experiências com ele. Porque essa é uma forma de nós levarmos a palavra, né? É levarmos o nosso testemunho, aquilo que nós vivemos com ele, aquilo que aconteceu conosco. Aquilo que nós tivemos de experiências com ele. Estava ontem no culto, por exemplo, e o pastor que estava ministrando, né? Ele deu um testemunho dele de como... De um livramento que ele teve, um livramento poderoso. Eu ainda não tinha ouvido, apesar de conhecer esse pastor há muitos anos. Ele estava dando esse testemunho de um livramento que ele teve, algo realmente maravilhoso. Deus livrou a vida dele ali da morte. Olha como é impactante ouvir isso, mesmo pra mim, que já caminho há muitos anos com a palavra. Conheço esse pastor há muitos anos, gente. Nossa, perdi a conta já de quanto tempo eu conheço ele. Não conhecia essa história e essa história foi impactante pra mim. De como Deus livrou a vida dele da morte de uma maneira maravilhosa. Então, todas as vezes que nós testemunhamos aquilo que Deus fez nas nossas vidas, dando a glória pra ele, nós estamos falando do Senhor. Nós estamos levando um testemunho de fé pras pessoas. Nós estamos aumentando a fé das pessoas. E isso é importante tanto pra aqueles que estão na igreja local conosco, quanto pra aqueles que ainda não conhecem o Senhor. Falar do que o Senhor fez na sua vida, falar das experiências que você teve com ele, é algo maravilhoso. E, às vezes, não vai ser uma experiência de ser liberto, ser livrado da morte, né, perdão, de, nossa, algo maravilhoso, mas, às vezes, algo pequeno, que você fala, que você testemunha, vai tocar a vida de uma pessoa. Não você, né, não o que você fala, mas o Espírito Santo pode usar aquilo pra tocar a vida de uma pessoa. Então, o que importa aqui é que nós saibamos que nós precisamos testemunhar daquilo que Cristo fez nas nossas vidas, daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. O Senhor tem feito algo de bom na sua vida. É importante que você testemunhe, é importante que você fale disso pras outras pessoas. Isso é uma parte do ser cristão, né, é falar daquilo que Deus faz. E amanhã a gente vai falar de outro tipo de testemunho que João fala aqui, no primeiro capítulo da sua primeira carta. Mas, por hoje, é isso. Seja uma testemunha daquilo que Deus fez na sua vida. Deus abençoe a sua vida. A gente se vê amanhã, se Deus quiser. Paz. O Senhor. Paz.